Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a The Guild TGNs aqui no canal do Waka Mais do que um prazer ter vocês comigo Galera, antes de mais nada eu já vou pedir pra você descer aqui e deixar aquele like Se você gosta dessa jogatina, faça isso por favor E deixe aqui nos comentários dizendo o que vocês acham que a gente deveria fazer aqui E pedindo pra continuar a série, que é pelo seguinte galera Se... Nossa! 2k? Holy! Holy! A gente acabou de vender 2k? Isso aqui a gente vendeu não, foi caro pra caramba De fato, o tailoring tá rolando grana aqui né galera Enfim, voltando aqui Se você gosta dessa série galera De verdade tá, de verdade Se você gosta dessa série, se você quer ver mais conteúdo de The Guild TGNs aqui no canal Cara, continua assistindo, compartilha aí com seus amigos tá bom Porque de verdade, eu tô gostando bastante de jogar, muito mesmo Então como vocês sabem né, o algoritmo do YouTube, enfim, aquele blá 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 Que vocês já conhecem Mas se o acompanhamento de vocês continuar macho da forma que tá Eu vou ser obrigado a encerrar a série uma coisa que eu não gostaria, tá bom? Então isso é a minha primeira pedida A segunda pedida é o seguinte galera Tá vendo esse headset aqui ó? Tá vendo? Aqui ó, pronto Tá vendo? Ó Viu só? Bom Eu vou fazer o sorteio de dois headsets Parecidos com esse Não exatamente esse aqui que eu mostrei pra vocês Mas parecidos Um headset vai ser sorteado pra membros Apoiadores e tudo mais do canal E o outro headset vai ser sorteado pra qualquer um O que você precisa fazer? Bom Eu ainda não vou te dizer exatamente Mas Uma das coisas que com certeza você precisa fazer É me seguir no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição Me segue lá Arroba canal do Aka Tá bom? Me segue lá no Instagram E me segue também se você tem interesse em programação No Instagram do canal de programação Que é arroba Dr. O Aka Tá bom? Se você tem interesse em programação Me segue lá também Se você tem interesse somente nos jogos Arroba Dr. O Aka Por quê? Porque o sorteio ele vai ter A ver Você está seguindo lá Eu vou soltar essa promoção Esse sorteio Nessas plataformas Tá bom? Vocês vão ficar sabendo por ela Sobre lá É por isso que eu estou te contando Se você quer ganhar Um headset Head Dragon aí Completamente em graça Para você Só me seguir lá Galera Poxa Meu Deus do céu Segue lá Beleza Virou o dia aqui galera Vamos dar uma olhada aqui Eu acho que eu não tenho serviço para fazer Eu espero Onde é que? Olha aqui Eu não sou um informante de venda Onde eu deveria estar trabalhando aqui? Ou sou informante? Ah não Sou informante aqui Ufa Galera Achei que já tinha dado ruim aqui Viu? Achei que já tinha dado ruim Achei que já tinha dado ruim Tá Nível 4 Ele é um office de 4 rounds Aplicações abertas desse lugar Tal Tudo bem A pena por perder Um meeting Ou um trial Vai ser 210 Eu ganho no Discord A aplicação está aqui Inteligência Social Hold information Hold events Pode responder apropriadamente Tá bom Eu imagino Que vai ter alguma Alguma missão aqui Que vai aparecer Que vai fazer sentido para a gente Eu espero Bom Agora que eu sou citizen também Galera Eu descobri o seguinte Eu descobri Lembra Ah Eu acho que é aqui Exato Aqui ó Nesse lugar aqui ó Quando eu cliquei A gente não podia Comerciar Lembra Ó Está disponível para mim E preciso que eu tenha acesso Um ranking suficiente Para acessar o trade market Tá vendo Só que galera Aqui Quando eu virar free citizen Olha o que que eu vou ter Acesso a far trade market Tá vendo Então free citizen para mim É extremamente importante Contudo Eu só vou conseguir habilitar ele Quando eu tiver influência Então influência é uma das coisas Extremamente necessárias Aqui para a gente conseguir fazer qualquer coisa Tá bom Enfim Isso é uma das coisas Que eu queria mostrar para vocês A outra coisa que eu quero mostrar para vocês Galera é o seguinte Nós queremos sim Construir nossa casinha Aqui Tá Ah Cadê nossa casinha Pô Nós vamos Não é Other Aqui City Residência Tá bom Eu não consigo clicar Vamos construir uma casinha Eu gosto dessa aqui Vamos construir ela Isso aqui Isso aqui vai ser o Acas House 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 O Acas É O Acas House Pronto Tá ótimo Vamos construir aqui perto Do lugar que a gente trabalha Tá Não é à toa galera Isso aqui simplesmente É que se a gente quiser fazer algum bebê Alguma coisinha A gente tá aqui Certo Então a casinha tá sendo construída Tá ótimo Isso aí é uma das coisas que a gente queria fazer Outra coisa que eu quero fazer Que eu quero mostrar aqui para vocês Right away Nós estamos com o Handcraft A primeira coisa é liberar o Woodworking Me parece interessante E eu quero liberar também galera Metalworking Tá vendo Eu quero liberar aqui Metalworking Eventualmente a gente quer liberar aqui Tailor nível 2 Pra fazer mais coisa de Tailor Vocês viram que Tailor dá muito dinheiro Talvez a gente até abra um segundo negócio de Tailor I don't know Mas por enquanto Eu gostaria de liberar isso aqui O custo não é tão caro assim Não é tão caro É caro Mas não é tão caro Então a gente já vai liberar aqui Pronto Primeira coisa que a gente quer construir É um negócio de Woodworking E pra construir o Woodworking Deixa eu ver aqui as coisas que estão Liberadas Eu quero construir No Foundry Carpenter Tá vendo A gente quer fazer uma carpintaria aqui Então vai ser o O Woodworking Quem se lembra Woodworking Vamos construir a carpintaria aqui Do lado Tá galera Vamos construir a carpintaria aqui do lado Simplesmente porque a gente pode Tá bom Então deixa ela construir aí Enquanto isso a gente vai fazer numa grana Eu fiquei meio sem dinheiro Não deveria ter gastado tanto assim Mas tudo bem Deixa o tempo passar Nossa casa foi construída O que é maravilhoso Significa Essa casa aqui sumiu Não Quem tá trabalhando aqui Não, não, não Você Cancela Na real Eu quero te demitir dali Eu quero Demite daqui Demite ela aqui Perfeito Agora eu quero que Essa casa aqui Cadê Essa casa aqui Fica sendo a ctrl 1 Perfeito Ok E aqui galera Eu quero justamente Contratar a minha esposa Pra trabalhar aqui Beleza Eu quero que ela faça Eu quero que ela promova os negócios Ver os negócios Me parecem uma boa coisa E também fala Com a galera lá Pra galera ficar feliz Depois você pode Fazer umas flanelinhas aí Faz duas flanelinhas Três flanelinhas Que seja O que é isso? Hum Regra Melhores resultados Das negociações Cara Faz isso Faz dois Faz um Isso aí De vez em quando O que é isso? O que isso faz? Tá Ele carrega A dinastia O símbolo da dinastia Hum Interessante Adoraria fazer um Possível Me parece que é caro Fazer isso aqui Mas faz aí Isso aqui o que? Poção da Mulher de fé Hum Cara Interessante Tem algumas outras habilidades Que a gente pode fazer Desculpa Para os Neighborhood Não pode ser Não pode ser tão ruim Coloca um aí também Por enquanto é isso? Enquanto é isso Vou ficar de olho aqui Isso aqui tá Só um Eu quero que faça Várias vezes Ok Pronto A carpintaria ficou pronta Vamos contratar pessoas Para cá Contrata um Transportador aí E contrata Gente aí Para trabalhar Trabalha Trabalha Beleza Eu quero Vamos fazer algumas coisas Aqui Walking Stick Isso aqui vende bem Parece que vende Cara eu quero fazer Meio que um de cada Ah quer saber Eu vou deixar isso aqui automático Deixa ele fazer Vamos automatizar esse negócio aí Vamos ver como é que fica Tá galera Tomara que funcione Se funcionar tá ótimo Essa Essa mulher aqui Assim que ela for Para 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 o mercado Para o market Comprar coisas E trazer para cá Eu quero De fato Comprar um carrinho Para ela carregar coisas aqui Tá galera Deixa eu ver Ela tá indo No mercado Deixa eu ver Ela tá indo What the hell Ah tem um mercadinho aqui A gente não tem grana Então O que a gente possa fazer Tá bom Deixa a galera fazer uma grana aí Tomara que a gente venda As coisas que nós temos Provável que a gente temos aqui No front storage Deixa eu até olhar Eu tenho um cobertor Só aqui Eu tenho Duas carrying bags Ok E tem uma luvinha A galera tá precisando Trabalhar melhor aqui Tá ruim Tá ruim Deixa eu diminuir A velocidade aqui O que que tá rolando Alguém deu praise pra mim Yes Ah legal E que é isso Foi isso aí O que Alguém tava com vontade De comer batata What Isso é uma coisa Dentro desse jogo Meu Deus Esse volume Tá meio alto Né galera Deixa eu dar uma regulada Aqui um segundo Acho que melhorou Galera Acho que melhorou Enfim Ah Vou esperar a grana subir Aqui um pouquinho Eu já volto com vocês Né Porque a gente precisa Da grana aqui também Ok Guilda mercadora Chegou aqui O que ela tá fazendo A guilda mercadora Tá mandando uma caravana De comércio Pra fora dessa cidade Pra fora dessa cidade Etc Se você estiver disponível Pra juntar a caravana Então tem que me reportar Ao mestre do arsenal Adoraria fazer isso Tá Adoraria fazer isso Mas o problema é que minha esposa Tá grávida Salvo engano Certo Ou não Tá grávida Eu acho que tá Eu consigo ver isso Você não tá grávida Você não tá Tá bom Ok Na real Vem pra cá Vem aqui no mercado Cadê Mercado 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 Deveria tá de cavalo Já Por que você não tá Vem aqui Tem um estábulo Aqui perto Na real Deixa eu achar o estábulo Galera Tem um estábulo Aqui perto Deixa eu achar o estábulo Aqui eu já volto Rapidinho Ok galera Eu achei Tá Eu acho que tá Cadê State Farm Tá aqui ó Então eu preciso que você Venha aqui por favor Certo Beleza Por favor vá pra lá Deixa eu aumentar a velocidade Aqui E aqui galera Tem um cara falando Aqui agora Tá vendo Eu quero ver o que acontece Se a gente vier falar Com esse cara Deixa eu vir Vamos falar com esse cara Vamos ver se a gente Ganha diplomacia Eu tô querendo diplomacia Eu tava dando uma olhada Aqui Pra gente entrar na guilda Dos craftsmen Dos artesões Aqui A gente precisa De um pouco mais De diplomacia Ser menos agressivo E um pouco mais de diplomacia Pra conseguir entrar aqui E eu meio que quero fazer isso Vamos ver se a gente consegue Deixa eu vir bater um papo Com esse cara Pera aí Você é quem? Towncrier Eu não sei exatamente O que isso quer dizer Deixa eu ver aqui Visitar Visitar uma taverna Gastar uma grana Algumas coisas aqui Que a gente pode fazer Visitar um lugar pra beber Bem que Eu não quero fazer isso Isso aqui São ações Que eu não quero fazer também Nada disso Não Ok pronto Vai Eu sou o mestre Que raio de motivo Jogando um adulto O que? A Daniela Dá pra eu fazer isso? Isso não vai levar Vamos ver E aí Daniela Como você está fazendo? Não quero rir Posso começar a falar Dos meus Achievements Também né Falar olá Pra alguém Público Será que eu quero fazer isso? Não sei Você quer provar? A pessoa está longe Não sei Não sei Ah não Não quero fazer isso Aqui eu estou Você quer falar com mim? Pensei que era outra coisa Mas não é exatamente O que eu quero Bribe Não Official Não Relações públicas Que isso? Vira o mais egoístico Nesta Torre diplomática Deixa eu ver Essas ações aqui Galera Um segundo Tá galera A primeira coisa Que eu acho que a gente Tem que fazer aqui mesmo É começar a falar bem Da gente em público Tá? Vamos falar bem Da gente em público Aqui na porta Da nossa Do nosso negócio Eu acho que é Acho que é uma boa Tá? Vamos vir aqui E falar bem Do nosso negócio Aqui em público Beleza? Beleza? Você já está aqui Vamos comprar um negócio Aqui pra você Você está carregando Uma carrying bag Não, não, não Vem disso aí Vem disso aí Oh God Não consigo vender Não aqui Ah, não aqui Tá bom Ah, compra um cavalo Que a gente está precisando Que raio de motivo Você não está comprando um cavalo Eu não tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro Why? Segundo, galera Meu Deus, galera Eu deveria ter reparado Aqui não tem Tá vendo? O preço Apesar de ser esse Não tem cavalos Aqui Não tem Não tem Não tem Tá Se não tem cavalos Ali Vamos no mercadinho Talvez a gente encontre Vem aqui Esse era o problema Não tem cavalo Ali Ok Vamos lá Manda pra lá Deixa o Waka fazendo O que ele está fazendo lá Falando bem dos negócios Inclusive Vou fazer uma coisa Aqui também Importante Aqui Deixa eu demitir o Waka Waka Você está Demitido Tá bom Demite o Waka Contrata um worker normal Perfeito Você evoluiu Interessante Tem boa destreza E tal Coloca mais destreza E fica mais produtivo ainda Beleza Só vai Enquanto isso Você Vou comprar um cavalo Aqui Um cavalinho Meu Deus O cavalo é muito caro Compre o que a gente precisa Comprou Vende essa bag aqui Que a gente não precisa Entendeu Blanket A 3 de resistência Tá bom Usei E salvamos O que está rolando aqui Tem Alguns Poços aqui Que estão vazios É isso Acho que é isso Galera Eu acho que eu não perdi nada Tem uma galera rindo aqui De mim Que não é uma boa ideia Eu acho que eu não perdi nada ainda Eu adoraria participar Desse esquema Da guia da mercante Aqui Ah já foi Travando Não sei o que Não sei o que Eu tenho que falar Com o mestre do arsenal Às 22h43 Tá Então agora E você está assim Cara Seria interessante Talvez Também Comprar um Pico de proteção Aqui né Deixa eu ver isso Galera Vamos Clothing Na verdade Wipe on armor Deixa eu ver aqui Galera um segundo Ok galera Eu comprei aqui Um iron brasser E também uma poison dagger Para ela Está ótimo Deixa ela aí Deixa eu ver se falando Aqui no arsenal Deixa eu até achar o arsenal Aqui O arsenal está aqui Certo Beleza Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Certo Beleza Então vem pra cá O AK Cara Eu realmente gostaria Que você continuasse Aqui falando Do nosso negócio Vem pra cá Tem um cara Aqui Quem é você O O Eu 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 Não consigo Falar com ele Sim Home Ah O que é isso É você Bom Eu quero Realmente que você Comece Continue falando Nosso negócio Aqui Certo Meu Deus O AK Foi atropelado Vai falando Nosso negócio Enquanto isso A gente vai Ganhando influência Acho que isso Tá ótimo Certo Beleza Isso aqui Tá automático Deixa aí Automático Mesmo Eventualmente A gente tem que Colocar mais funcionários Ali e tudo mais Mesma coisa Que aqui Eu acho Que esse lugar Começou a dar dinheiro Meu Deus Esse lugar Dá muito Dinheiro Front storage Aqui tá ótimo Certo Certo Ele não tem Cobertor pra colocar Aqui Mas tá ok Um pouco de Cloth Ali feito Bom Deixei Produzindo Os bagulhacks Enquanto Produz os Bagulhacks Vamos ver se Você chegou ali Ainda não Tá de cavalo Tá Agora ela tá de cavalo Agora ela consegue ir mais rápido Ok Deixa ela chegar lá galera E daí a gente vai ver se dá pra Alistar aqui Nessa missão aqui da guilda Agora que eu descobri que ela não tá grávida mais Vai ser interessante Vai ser interessante Isso aqui Nada né Ok Deixa ela chegar lá galera Eu já volto com vocês Ok galera Chegamos aqui Vamos conversar com ela Algumas ações são possíveis Perfeita Eu quero ir com os mercadores Certo Mercadores Você quer atingir glória E se Peraí Juntando a eles Não é sem risco Mas do outro lado Tem Tem moedas Que você pode encontrar No comércio da sua vida E se você for uma membro Da guilda dos mercadores Você vai ter benefício E outras coisas Tá bom Então Avalia A minha habilidade E meus equipamentos Pra isso Vamos ver Ah é médio Tá 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 Hum Ok Vamos juntar eles Já vai Eu gostaria de equipar Um pouquinho melhor na real Oh Deus Eu acho que ela já foi Oh não Vou perder minha mulher Eu deveria ter equipado ela melhor Galera Eu tava esperando Pra ver se ia dar certo ou não Tá Eu até coloquei um equipamento Nela aqui Coloquei uma daga Isso aqui Mas Ela tá com Garb of Arrogans Aqui Que é um belo rope É um rope interessante Porque ela estava fazendo Mas porque ela vai fazer agora Não é interessante A gente deveria estar Armadurado e tudo mais Enfim Enfim É a vida né galera É a vida Tá bom Você continua promovendo os negócios aí vai Promove os negócios aí Promove aqui Tá zoando Promove aqui na frente Fica mais legal Ok Quanto isso galera O que eu vou fazer Eu vou começar a evoluir esses lugares né Aqui por exemplo pode ser evoluído Vamos aqui na informação Cadê Workers Vamos encontrar mais Workers pra cá Que mais Eu quero Mais produtividade Porque sim E Customer satisfaction Porque sim Certo Beleza Então aqui A gente quer contratar mais um Hire Walker Contrata aí Beleza Contratado Deixa a galera produzindo mais coisas ainda E parece bom Eu tenho dois negócios ali Tá tranquilo Além disso A gente precisa começar a consertar isso aqui né Não Olha isso Isso aqui pronto Não quero demolir Eu quero reparar Repara isso aí O que custa 244 Beleza Isso aqui tem que reparar também Repara aí O que custa 247 Beleza Deixa eu voltar pra cá Porque tem a nossa outra casa aqui Consigo vender ela Consigo vender Ele tem que gastar um nível profissional Que custa 500 Para henchman Ah Custa 500 então Quero contratar um henchman Quero Por que não Certo Pronto Esse cara aqui é meu henchman O que você tá fazendo É uns atributos decentes aqui né Te equipar E começar a te mandar Em missões aí Da galera É isso Obrigado Com nova coisa Ok Deixa eu colocar aqui Põe destreza O que você é Você é transporter Ok Definitivamente destreza Perfeito Deixa eu achar o henchman Aqui Consigo colocar ele aqui Não Ok Tá ruim Cadê o henchman Cadê o henchman Cadê o henchman Você deixou diminuir a velocidade Muita coisa acontecendo Você provavelmente Precisa reparar Repara aí Ok E agora O henchman galera O henchman Esse cara A gente precisa equipar ele Eventualmente né Volta aqui pra dentro Volta aqui pra dentro Aqui o henchman Já tá contratado Ah meu filho Pode trabalhar aqui agora Ah É É isso mesmo Meu filho pode ser contratado Pra trabalhar Ah de fato pode Ok Interessante Então aqui Perdão Aqui na nossa Antiga casa Eu quero contratar Meu filho sim Klaus Wacker Ok Contrata ele aí Perfeito Eu não quero que ele faça Essas coisas Ó Isso aqui pode ser Isso aqui pode ser Ok É isso Você não Você também não Você também não Ok Beleza Deixa meu filho fazendo isso aí Parece bom E aqui galera Tem o promote Cara Deixa eu tirar Essas tranqueiras aqui Eu quero Promover meu negócio Quero fazer isso aqui Mas eu também quero Principalmente Ganhar um pouco De influência Que a gente precisa Tá Pode fazer isso aqui Cinco vezes Antes de fazer Qualquer outra coisa Certo Vamos contratar aqui O Aka Porque minha esposa Provavelmente Tá sendo morta Em algum lugar Tranquilo Tranquilo Ah Neve Severa Aí né Tá acontecendo Enfim Né É isso aí Bom Galera é o seguinte Hora de encerrar Isso aqui foi o episódio de hoje Foi meio caótico Eu não sabia exatamente O que fazer aqui Mas Nós abrimos mais um negócio Mandamos nossa mulher Pra morte Na guilda mercante Sem querer Contratamos Um Handsband Enfim Confesso que eu não sei falar Aquela palavra ali Se alguém souber Deixa aqui nos comentários E agora Eu vou começar A equipar aquele cara Pra mandar ele em missões De pra fora Principalmente missões de guerra Coisas desse tipo Acho que vai valer a pena Talvez a gente perca O nosso investimento Talvez a gente perca O nosso investimento Mas A gente precisa mais Do que dinheiro Aqui nesse momento Começar a formar um pouquinho De Como é que é o nome? De reputação Não, de influência A gente chama de influência Aqui Tá certo? Mas pra vocês terem vocês comigo Aquele abraço Aka E até mais Tchau 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 Tchau